Nos últimos dias foi publicada uma entrevista muito interessante no combate.com com Alex Davis, empresário de lutadores como Thiago Marreta, Edson Barbosa e John Lineker. E as aspas do Davis foram as seguintes. Senta na frente do Donald White pra você ver a merda que é. Você não consegue dar uma dentro com ele, porque o cara faz isso o dia inteiro. A alusão é ótima, porque assim como o lutador precisa estar extremamente bem treinado, vai ter vantagem na negociação quem repete, quem pratica mais. E esse é o ofício do Donald White e dos matchmakers. Não tem nem como comparar o volume. Se um empresário tem, sei lá, 10 lutadores e briga por eles, esses caras negociam lutas pra 600 cabeças todo santo dia. Tem também um outro detalhe, uma frase muito repetida pelo investidor indiano Naval Ravikant. Uma negociação geralmente é vencida por quem se importa menos. E como o UFC detém 90% do mercado, é quase um monopólio, deve ser um verdadeiro pesadelo negociar com os caras, porque pra ele sempre tem muita alternativa. Davis então deixa claro que sua relação com o Donald White é ótima, mas também reconhece que o cara é muito impositivo, um ditador, né? Fica difícil contrariar. Nesse cenário em que os eventos rivais não incomodam tanto, os lutadores acabam ficando sem alavancagem. E a não ser que você tenha se tornado uma grande estrela, um grande vendedor de PPV, e aí estamos falando de apenas 3 ou 4, a única situação que dá pra barganhar é quando o lutador tá em ótima fase e o contrato tá perto do fim. Essa é a exata situação do campeão peso pesado, o Francis enganou. Se o camarones nocautear o Cyril Gunn no próximo sábado, vocês podem ter certeza que o Dana White chegará bem bonzinho pra negociar. Porque nesse caso, o predador terá muitas opções, inclusive o boxe. E o dirigente, naturalmente, não vai querer perder o homem mais temido do mundo, assim de bobeira. Foi dentro dessa realidade que Henry Cerrudo deu uma das maiores bolas foras de todos os tempos quando falamos de negociar com o UFC. A bolsa dele era de 350 mil dólares. Foi isso que ele fez no UFC 249, a última vez em que atuou. O cara tava insatisfeito, achava que valia muito mais. Como o seu contrato não tava próximo do fim, ele fez ali uma pequena chantagem, né? Anunciou a aposentadoria assim que o nocauteou o Dominic Cruz. E o ponto é o seguinte, suas conquistas esportivas, de fato, são impressionantes. Duplo campeão, defendeu os dois cinturões, venceu o Demetrio Johnson, o TJ de Lachó e o próprio Cruz. Só que Cerrudo nunca mexeu a agulha, né? Nunca foi um grande vendedor de pay-per-view. O lado comercial não acompanhou as conquistas. E olha que até tentou, forçou bastante aquele personagem do cringe, né? O rei do constrangimento. Que hoje, ele assume que foi um grande tiro no pé. Acabou perdendo a credibilidade. Então, o Dana White, pouco se lixando, afinal, o Conor McGregor tava de volta e Habib Nurmagomedov pegava fogo, mandou um tchau e bênção. Vejam só, esse tipo de blefe só funciona quando você é absolutamente indispensável. Por exemplo, se Habib tivesse feito todo esse lance da aposentadoria não pela morte do pai e sim pra ganhar uma grana extra, ele teria conseguido. O pior ainda foi que o Cerrudo blefou e avisou que estava blefando horas depois. Porque na coletiva de imprensa após UFC 249, disse que pelo preço mágico e pelo que eu ouvi era um milhão de dólares, voltaria na hora. Dana White não gosta desse tipo de manobra. Tanto que até hoje, quase dois anos depois, não pagou e nem vai pagar o que o Cerrudo quer. Ainda assim, o CCC anunciou que vai voltar em 2022 pra receber o que recebia antes. Beleza, jogou mal, assumiu a derrota, botou o galho dentro, mas vai voltar felizmente pra fazer o que sabe fazer de melhor. Enquanto ainda dá tempo, né? Porque ele vai completar 35 anos. Mesmo assim, Cerrudo não vai apitar nem a luta que ele vai fazer. E aí que vemos como o presidente do UFC não se esquece, é revanchista. Porque olha só, Cerrudo vs. Alexander Volkanovski no UFC 273 preenchia todos os requisitos. Ainda mais com o americano jurando de pé juntos que não abandonaria o peso pena em caso de vitória. 1. Cerrudo já teria completado o tempo pedido pela ousada, agência antidoping. 2. Cerrudo vs. Volkanovski é muito mais comercial do que Volkanovski vs. Zumbi coreano. 10 entre 10 fãs preferem o primeiro casamento. Sem contar que essa luta também é tecnicamente mais intrigante. O Zumbi vem só de uma vitória. Antes disso, levou um baile do Brian Ortega. Ele tá sendo chamado por pura falta de opção. Dana White não só disse não, como dificultou bastante o grande sonho do Cerrudo virar o primeiro triplo campeão do UFC. Abre aspas. Cerrudo está aposentado. Ele está achando que vai parar e voltar quando quiser e com o Tyroshot? Não é assim que funciona. Ele que conquista o Cinturão dos Galos de novo e depois conversamos sobre o peso pena. Se a gente for pensar pelo lado lógico, logo vem em mente o caso de Jorge Sampierre, que voltou quando quis e teve sim o Tyroshot. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Coisas diferentes para pessoas diferentes. Na sequência, para aumentar a humilhação de forma praticamente sincronizada e totalmente gratuita, Conor McGregory, que tem em posse o maior megafone do MMA, né? A maior audiência cativa nas redes sociais, mandou um abre aspas, Cerruda é um pequeno peidinho. Henry Spernio classificou as declarações do Dana White como um golpe baixo às suas conquistas, o que eu concordo. Disse que o UFC quer pagar amendoins pelo seu retorno e acha que se fosse canadense ou louro de olhos azuis, teria chance. Ainda assim, como está de mãos totalmente atadas, já começou a promover uma eventual luta contra o Piotr Jan, que é favoritíssimo para unificar o Cinturão dos Galos no UFC 273. Ele disse o seguinte ao site MMA Junk, abre aspas. Eu adoraria ir para a Rússia lutar contra o Jan, aquela batata feia. Ele é um ótimo striker. Quando falo sobre posição, compostura e distância, o Jan é muito bom, mas sou muito mais competidor. Vou derrubá-lo e literalmente afogá-lo com o meu wrestling. O lance é que, pelo que vimos, a boa vontade do Dana White com o cara é baixa. Então, o plano inicial que era enfrentar o Alexander Volkanovski, e já passou a ser o Piotr Jan, pode muito bem virar uma oferta de luta contra o Cody Samhagan para que Serrudo se credencie novamente na divisão até 61kg. E mais uma frustração, pela mesma grana que fazia dois anos atrás, fato que já o fez ficar afastado do esporte por tanto tempo, pode simplesmente melar o retorno de Henry Serrudo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O próprio Volkanovski já deu o caso Serrudo como encerrado. O que vocês acham de toda essa situação, dessa sinuca de bico em que se encontra o Henry Serrudo? Ele deve de novo botar o galho dentro e voltar ainda assim com qualquer pagamento, com qualquer oferta, com qualquer tipo de luta? Ou o orgulho fala mais alto e se grana não for um grande problema para ele, que tem vários projetos rolando, é melhor ficar de fora mesmo e toca o seu barco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha ajuda bastante o canal do Sexto Round. Amanhã tem vídeo exclusivo para os membros, então membros do canal fiquem ligados na aba Comunidade do YouTube. E um grande abraço a todos, não percam também a resenha de ontem, né? Em que eu falei sobre a Amanda Nunes deixar a American Top Team, o que pode ser um problemão, você clica aqui do lado para conferir. Grande abraço e até amanhã.